Você vai me poupar? Uau, finalmente! Amigo, parceiro Só vem aqui É, é, vem aqui Tá tudo bem agora Você merece um descanso Por todo o seu trabalho duro Prontinho Tenha bons sonhos, parceiro É, claro, coisa boba TROLEI GRANDÃO BORRA Se nós realmente somos amigos Você nunca mais vai voltar Você está tocando a criança Olha Não é o que parece Ele está tocando a criança Você não pode tocar na criança Você não pode tocar na criança Olha ali Meu Deus do céu Você tem uma loucura Você é louco E prende esse cara Esse cara é maluco AAAAAAAA